Aí pessoal, BR-135, já pintaram a faixa do lado de lá Tá vendo pessoal? Já pintou a faixa Já formaram ali um esquema de um desvio Então a gente vai vir, vai entrar à direita e vai na parte dupla Aqui né, tá no município de Corvelo e Corinto Que é Corvelo e Corinto faz divisa de município Pessoal, já pintaram tudo de lá Eu falei, lembra na outra Eu falei, agora só falta fazer o acabamento, a pintura de faixa A canaleta de chuva, tão plantando grama também Que eu vi na outra vez que eu passei aqui Olha pra vocês verem Agora já estão pintando ali a faixa de... Da direita Agora não sei se vocês vão colocar guarda e rei nesse meio pessoal Pra galera não invadir a outra pista, né, na contramão Pra galera não invadir na contramão pessoal Esse é o perigo Olha aí Top né Esse é o asfalto novo Olha aí pessoal, tudo pintadinho Olha os maquinários, tudo parado aí Olha o tanto de escavadeira Aí a pressão, hein As gramas pra plantar, olha Mas hoje eles não estão trabalhando, eu estou assistindo o jogo do Brasil Olha aí, aqui já finalizou a pintura de faixa Olha aí pessoal BR-135 BR-135 Olha aí via Bahia Olha aí via Bahia 15 anos que vocês estão aí na frente da BR-116 No estado da Bahia 45,90 Ou 9 eixo 45, 49 reais Alguma coisa assim O valor do pedágio 15 anos Nem terceira faixa a Via Bahia construiu Ela improvisou o acostamento Tem vários vídeos que eu fiz aí, vocês podem ver A Via Bahia 15 anos, 5 pedágio Ela não construiu nem a terceira faixa Ela usou o acostamento como terceira faixa Ela só pintou e vai reemendando os buracos Tá feio a BR-116, hein Principalmente aquela pista dupla de 69,5 km até a Feira de Santana, pessoal Tá horrível A outra vez eu não filmei porque não ia dar tempo de eu compartilhar Eu cheguei na sexta noite em casa E quem sabe domingo estou voltando hoje Segunda-feira pro Recife Mas ao continuar descendo de lá pra cá Agora nessa viagem Eu vou filmar que provavelmente acho que eu entro de férias E aí eu vou ficar Acho que vou pegar 20 dias de férias Aí vai dar pra mim ter muito vídeo pra compartilhar Vocês vão ver que eu tô falando da BR-116 No estado da Bahia A Via Bahia Olha aí do lado direito aí, galera Top, né? Uma escavadeira hidráulica e uma reta Eles estão fazendo pra plantar as gramas aí Ficando show, hein, galera Tá ficando show, hein A ponte finalizada aí também, tá vendo? Finalizaram a ponte E é logo duas, ó Uma perto da outra Provavelmente Até final de dezembro Eu vou estar passando por ali, hein, pessoal Por janeiro, né? E eu mesmo só em janeiro que eu volto Se eu entrar de férias Eu volto lá pro dia 5 de janeiro Aí pra mim subir pra cá Vai ser mais ou menos nessa faixa 5 a dia 8 de janeiro Pra mim subir pra cá Pra mim subir pra cá Pra mim subir pra cá